Oferecimento Chevrolet. Novos carros, novo pensamento. Fire New Roads. Está começando mais um Car Motor Show e hoje recebo uma convidada muito especial. Ela que é executiva e advogada, Larissa Furlan. Tudo bem, Larissa? Tudo bem. Nossa convidada para participar do teste com o piloto Carlos Cunha. Então você imagina que vem muita aventura por aí. Bom, a Larissa estava à procura de um carro, ela resolveu trocar o carro dela. Estava à procura de um carro que combinasse com o estilo de vida dela. E principalmente que correspondesse às necessidades. Porque assim, hoje em dia a mulher realmente movimenta a economia desse país. A gente vai ao shopping, a gente lança moda, a gente está antenada sempre em tudo. É cabelo, é maquiagem. Não é verdade, Larissa? E não podia ser diferente com a escolha do carro. Tem que ser um carro bonito, elegante e que realmente seja como a Larissa. Linda e elegante, né, Larissa? Obrigada. Agora, fala para a gente como é que você decidiu, como é que você chegou à conclusão de que o Sonic seria o carro perfeito para você. Bom, Samanta, foi paixão à primeira vista, realmente. Olha essa frente, olha os faróis. É todo futurista. É maravilhoso mesmo, né, Larissa? É maravilhoso, realmente. Agora, todo o design do carro também é maravilhoso. Está lindo, olha essa porta, não tem maçaneta, é aqui em cima, é todo diferente. Quem olha pensa que o carro é duas portas, mas não é. Não, não é. É quatro portas. É todo diferente. Vamos abrir para mostrar, porque realmente é muito legal. É lindo. É muito bonito, né? Olha que por dentro o carro também é um show. Lindo, confortável também, além de tudo. E essa traseira, Larissa, é realmente um charme? Um charme, parece que o carro está pregado no chão. Realmente dá uma sensação de estabilidade. É lindo, não tem o que falar. Estabilidade e segurança, né, que é o que hoje em dia nós mais queremos, não é mesmo? Acima de tudo. Bom, mas antes de encontrar o nosso querido Carlos Cunha, a gente vai dar uma voltinha com o Chevrolet Sonic e vamos ver realmente esse carro na sua mão, como é que você se sente. Enfim, no test drive é uma coisa, mas agora o carro sendo o seu é outra coisa, né? Vamos lá? Vamos lá. Bom, agora estamos dentro dessa máquina, Larissa. Não é realmente impressionante? Olha esse painel, que coisa mais linda. Estou apaixonada também. Maravilhoso o painel, todo o painel dele. É incrível. Gente, olha, eu achei uma coisa mais fofa. Essas saídas de ar aqui, muito bonita, né? É diferente? Diferente. Outra coisa também é porta-objeto. Ele tem muito porta-objeto dentro do carro. Outra coisa importante também tem espelho, né? No meu também. Exato. É muito importante para a gente, né? Muito importante para maquiar qualquer coisa. Qualquer momento a gente precisa, né? E fala para mim, o que você achou desse painel aqui, dessa parte do volante? É maravilhoso. Lembra-se muito uma moto. Verdade. É digital. O velocímetro dele é digital. É lindo. Larissa, e quanto ao conforto desse carro? O que você achou do banco, enfim, da visão que o carro tem? Bom, o banco é super confortável. Todo ele, na verdade, é confortável. Atrás, inclusive, também é muito confortável. Também, né? Já testou tudo, né, Larissa? Mas sabe que eu parei para pensar que eu estava observando o carro? Uma coisa, sei lá, me veio à cabeça. Tem impressão, às vezes, que eu estou dentro de um avião. Parece um Boeing, alguma coisa, porque esse painel, olha que coisa mais linda, né? É o design. Não só essa parte aqui, central do carro, mas também a parte do volante é muito diferente. Então, está na hora de decolar com essa máquina. Vamos embora? Vamos lá. Bom, Larissa, é só realmente andando com o carro para a gente ter a noção de quanto é confortável. Não é uma delícia mesmo, né? É super gostoso dirigir ele. Ele é confortável, tem uma estabilidade muito grande. A marcha dele são curtas, é muito boa de mudar, elas são fáceis. E outra coisa também que eu gostei muito é o volante dele. Ele responde rápido, tá? Qualquer coisa que você vê, se vir na hora, ele responde. Bom, e além desse carro ser perfeito para você trabalhar durante a semana, Larissa, eu acredito que para o final de semana ele é ideal também, né? Porque ele é um charme, elegante. Onde você for, vai ser muito bem visto. Vai, é um sucesso. Onde que você chega com ele, todo mundo repara e fala muito bem do carro. Olha o que é bonito mesmo. A frente! Parou, Larissa! Agora chega de moleza. Eu sei que você se apaixonou por este carro. Amor à primeira vista? Foi. Amor à primeira vista. Olhou, gamou. Gamei. Gostou de andar no carro agora? Gostei. É delicioso. Já tinha feito o test drive, né? Agora... Você andou lá na concessionária no test drive, se apaixonou. Me apaixonei. E agora veio participar do programa. Solicitação através do Facebook. Ela entrou no Facebook. Diz que queria fazer um teste aqui com este novo Sonic câmbio mecânico, né? Você gosta de mudar marcha? Eu gosto de manual mesmo, prefiro. É legal, né? Eu já gosto mais de automático e o sequencial. Dá para brincar bastante no sequencial, né? Mas chega de moleza agora. Vamos encarar o teste? Vamos. Então vamos. Eu vou no seu lugar agora. Você vai do lado e a gente vai acelerar tudo aqui da nossa pista. Vamos que vamos! Vamos lá, Larissa. Vamos acelerar, então. Vamos começar estilingando aqui o motor que você estava curtindo o carro devagar. Agora é pau dele aqui. E curva nos cones. E agora é baixar a bota. Gostoso, né? O mecânico te dá essa sensação, né? De um carro mais esportivo. Dá uma freadinha. Desperta primeiro, olha a primeirinha dele. Sai tracionando. Você viu a força que tem esse motor? É muito show o carro. Eu também sou, viu? Apaixonado por esse carro. Realmente é um carro que me fascina isso aqui, viu? Vamos ver em quantos segundos a gente faz aqui nos cones. Bem, já já a gente volta, então, para acelerar tudo no Chevrolet Sonic. Vamos fazer um teste de frenagem, também de 0 a 100, e a estabilidade. E a beleza do carro. A Larissa, a nossa executiva, aprovou o Chevrolet Sonic. Mas falando em Chevrolet Sonic, ele vem fazendo um grande sucesso também nas competições. Nas etapas de estocar, o Sonic tem dado um verdadeiro show. Vamos ver quem é o líder do Campeonato Brasileiro de Estocar. O Chevrolet Sonic continua dominando a Stock Car. Durante a oitava etapa que aconteceu no último final de semana em Cascavel, Cacá Bueno foi punido por ter reabastecido o carro após o início do treino classificatório. Mas mesmo largando em último lugar e alcançando a oitava posição nesta etapa, Cacá ainda é o líder da competição na classificação geral, junto com o Chevrolet Sonic. Foi Marcos Gomes quem conquistou a vitória nesta oitava etapa da competição. Esta foi a segunda vitória do piloto nesta temporada. Daniel Serra ficou com a segunda posição e Max Wilson com a terceira. O Vinho Barrichello largou na pole position pela primeira vez, mas acabou se prejudicando quando optou por não fazer a troca de pneus em seu pit stop. Resultado, 26ª posição, já que um dos compostos do carro acabou furando e obrigou a retornar para os boxes. A próxima etapa acontece em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Aguarde, porque vem muita emoção por aí. Olha só, esse negócio de desclassificar piloto é meio complicado, né? Acho estranho a equipe do Andrés Matei, super profissional, abastecer o carro antes da classificação. Vamos investigar isso melhor e depois a gente conta para vocês. Mas o importante é que o Sonic vem liderando e com certeza nós vamos ter mais um Chevrolet campeão na temporada de 2012. A gente vai agora para a nossa dica, hein? Para você que quer fazer o melhor negócio em Chevrolet Zero ou Seminol de qualquer marca, já já a gente volta acelerando tudo no Chevrolet Sonic direto da nossa pista. Atenção região, esta semana o nosso desafio é para você não comprar carro sem consultar as concessionárias Carlos Cunha. Tem seminovos mais barato que a concorrência e com dois anos de garantia. Classique, Cobalt, Cruze, Sonic, Spin e S10 com taxa zero. Desafiamos você, não compre carro sem consultar a número um em preços baixos. Traga a sua proposta e nós vamos cobrir qualquer oferta. Concessionárias Carlos Cunha e Chevrolet Five New Road. Vem pra cá! A cidade está sempre mudando. Um novo restaurante pode ter sido inaugurado. Uma rua pode ter mudado de sentido. É por isso que o Chevrolet Onix usa o GPS do seu celular para se atualizar e achar em tempo real qualquer coisa. Essa é a engenhosidade da Chevrolet para descobrir novos caminhos. Você chegou ao seu destino. Chevrolet. A Chevrolet Carlos Cunha é a concessionária mais completa da região porque tem uma equipe de amigos para atendê-lo como você merece. Na Carlos Cunha você encontra toda a linha Chevrolet Zero Kilômetro com os melhores preços, as melhores taxas, planos em até 60 meses sem entrada, além de seminovos de todas as marcas com até dois anos de garantia. E para seu conforto temos despachante, seguradora própria, vendas para pequenos e grandes frotistas e portadores de necessidades especiais, equipe especializada em financiamento, acessórios e peças genuínas GM. E na nossa oficina você acompanha o serviço de perto e fala direto com o mecânico que foi treinado no mais alto padrão de atendimento Chevrolet. Para ser uma concessionária completa temos ainda a grife Carlos Cunha com óculos, relógios, bonés e camisetas que combinam com seu modelo Chevrolet. Estamos esperando você para fazer parte do nosso grupo de clientes amigos. Chevrolet Carlos Cunha, a número 1 em preços baixos e premiada 8 vezes com a classificação A, por atender o cliente com excelência. Estamos de volta com o Carmo Auto Show. Quero mandar um grande abraço para os nossos amigos do Facebook. Você que tem participado, como a Larissa, advogada de hoje que está aí participando do nosso teste com o Chevrolet Sonic. Você também pode acelerar comigo. Acesse o nosso Facebook e participe dando sugestões para o nosso programa. E vamos ver agora também mais um pedido aí do Facebook. Você quer saber a hora certa de fazer a troca de óleo do seu carro? É isso que vamos ver. Hum, quem gosta de pastel de feira sabe, hein? Não é ingrediente nem pasteleiro no mundo que garanta essa delícia se o óleo estiver velho e sujo. Com o motor do seu carro? É, com o motor do seu carro é a mesma coisa. E é fácil identificar quem está andando por aí com o óleo do carro vencido. Fão, fão, fão. Eu como esse carro velho e vivo comendo batom. Por isso é melhor não bobear. Afinal, além de ser o grande responsável pela lubrificação do motor, o óleo auxilia também na manutenção da temperatura, na limpeza e, claro, diminuir o atrito das peças. Enfim, com o óleo não se brinca. Por isso, preste atenção em mais essa dica. Primeiro, verifique periodicamente o nível de óleo. O que é bastante simples. Basta tirar a vareta e ver se o nível está entre as marcações de mínimo e máximo. Fácil, né? Isso quase todo mundo já sabe. Mas por que é tão importante manter esse hábito? Eu explico. Anota aí. Primeiro, é para prolongar a vida das peças. E segundo, para contribuir também para a economia de combustível. Bom, né? Agora, o importante mesmo é saber o que colocar no seu carro. Afinal, existem no mercado três tipos diferentes de óleo. O mineral, obtido a partir de componentes do petróleo. O sintético, resultado de reações químicas. E os semisintéticos, que misturam um pouco de cada tipo. E agora, você deve estar se perguntando qual o tipo de óleo colocar no seu carro. Calma aí, porque a gente vai esclarecer. Bom, é fácil. A resposta está no manual do carro. Se o seu for mais velhinho e você não tiver mais o manual, pergunte para o mecânico de sua confiança. Ah, e aproveite para consultar ou perguntar também de quanto em quanto tempo você deve trocar o óleo. Quanto será? Bom, basicamente funciona assim. Quem roda pouco, o ideal é fazer a troca a cada seis meses. Já quem roda muito, ao contrário, preste atenção na quilometragem. Afinal, cada tipo de óleo exige um número diferente. Por exemplo, no caso dos óleos minerais, o ideal é realizar a troca a cada 4.500 a 5.000 quilômetros. Já os sintéticos, são para 10.000 quilômetros. Outra dica importante é que, junto com a troca de óleo, seja feita também a troca do filtro de óleo. Claro, o resultado vai ser bem melhor. Olha só, uma boa dica essa. Mas uma dica importante é o manual do proprietário. Com este manual aqui, olha, você vai resolver todos os problemas da troca de óleo ou qualquer item do seu carro. Saber o óleo certo, a hora certa e não perder a garantia do carro. Isto é fundamental. E fazer uma economia enorme para o seu bolso. Eu me lembro de uma história de uma amiga que ela não olhou o manual e aí um dia me ligou dizendo que o carro estava com o motor fazendo um barulho. Eu fui ver o motor do carro dela e estava rajando, ou seja, estava explodindo o motor. Aí perguntei sobre troca de óleo. Nunca tinha trocado óleo no carro. Não tinha olhado o óleo. O óleo estava baixo. Perdeu o motor do carro. É um carro semi-novo. Um carro bem, realmente, estava com uma condição para durar muito mais, né? Mas perdeu o carro por não ler o manual. Então, o que eu quero é que você aprenda, realmente, a ler o manual. Eu acho fundamental. É até aqui no manual, tem itens de segurança, como sistema de freio, que pode, numa emergência, ajudar você. Todas as dicas estão aqui. É só ler, hein, para você ter a garantia do seu carro. Mas você quer garantia para fazer um bom negócio em Chevrolet Zero ou Seminol de qualquer marca, o endereço certo. Rodovinha em Aguera, saída 114. Está Carlos Cunha de Sumaré. E tem também a Chevrolet Carlos Cunha de Paulina, a 5 minutos do Shopping Dom Pedro. E em Cosmópolis, ao lado do Shopping Cosmópolis. Para você aproveitar, hein? Estamos na semana do desafio. E o nosso desafio é você pesquisar na concorrência, trazer a sua proposta. E nós cobrimos qualquer oferta, tanto em Chevrolet Zero ou Seminol de qualquer marca. A promoção está demais, hein? Tem vários modelos Chevrolet com taxa zero. Sabe o que é você comprar um Chevrolet, colocar um Chevrolet na sua garagem e pagar zero de juros? Esta é a promoção da semana nas concessionárias Carlos Cunha. Mas também tem Seminol com até dois anos de garantia e o melhor preço do Brasil. Você pode ligar agora. O Neto está aí aguardando a sua ligação. Tem Camaro também, uma unidade só, branca, com preço super, super baixo do Camaro, com R$ 15 mil de bônus. E tem também taxas especiais para você comprar o Camaro financiado. Toda a linha Chevrolet. Ligue agora para o Neto ou no horário comercial, 19-387-385-80. Você pode acessar também o nosso site, www.carloscunha.com.br. Estou esperando você, hein? Para fazer o melhor negócio em Chevrolet Zero ou Seminol de qualquer marca. E vamos agora voltar a nossa pista de teste e acelerar tudo no Chevrolet Sony. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Em 7 segundos o nosso Sonic aqui na pista. Mas você sabe que tudo que anda de frente também tem que ser bom de ré, né? Então vamos fazer aqui no meio dos cones de marcha a ré. Você falou que tem dificuldade para estacionamento, né? Mas não é difícil estacionar um negócio simples e fácil. O negócio tem que ser pelo retrovisor aqui, tá vendo? Vou mostrar que quando você faz um testado tem que fazer de ré também, ó. Vou fazer os cones agora andando de ré, ó. Tá vendo? Com a posição para passar o carro, tá vendo? Se você olhar lá naquele retrovisor você vai ver todos os cones. Então agora é tirar a fininha nesse, ó. Tira a fininha nesse, já tira a fininha naquele que tem ali, ó. E assim você vai, ó. Passou nesse aqui. Aí já tira a fininha naquele lá, ó. E assim você vai tirando fininha em um no outro. Você viu que ali passou lambendo, né? Ó. Macha a ré, tá vendo? Os cones aqui de macha a ré, ó. E vai rápido, vai rápido, e vai rápido, e vai rápido de macha a ré. E aí vai, vai, vai. E aí passa. E aí uá! De macha a ré e sai de frente, Larissa. É bom demais! Esse show, esse carrinho, né? Ó o que faz de curva o carro, ó. Acelerando, tracionando, em cima do eixo, ó. Tá vendo? Ó. Vai, virou. Vamos virar para o seu lado agora. Aí a pressão para o lado. Curso de direção do carro, espetacular. Aqui a gente vai no limite do carro, né? Claro que você não vai fazer isso na rua, no dia a dia. Mas é para mostrar que ele resiste, ó. Que ele sobra estabilidade, tá vendo? Para mostrar que... Aqui a gente vai além daquilo que o carro foi feito, além daquilo que vai ser usado no seu dia a dia. Mas aqui o nosso teste é para mostrar que ele resiste a qualquer pressão. Sobra estabilidade, sobra dirigibilidade aqui no Chevrolet Sonic. Eu vou mostrar para você se você vem acelerando. E aí pinta um obstáculo. Pronto, na frente. Você tem que desviar, ó. Pula, ó. O carro é muito rápido. Tá vendo? Muito, muito rápido. Vamos de frente aqui e vamos bater nesse cone aqui. Eu vou estar com o pé gravado no freio, freando, ó. E desviei, tá vendo? Isso é o efeito do ABS. Isso é fantástico, né? Não é. Como segurança, né? Vamos desligar o ar condicionado agora para a gente ter a real, né? E não pode deixar perder a tração. É assim que você tem que fazer para ter uma boa performance. Então é tirar o pé suave. E agora, aí baixou a bota, aí deu até uma cantadinha de pneu. Aí puxa a marcha, você vê a segunda. Puxei com o pé cravado, tracionando aí. Olha a terceira, já chegou em 85, já pulou 100 quilômetros por hora. Aí, Larissa, acelera muito, hein? Você viu? Um charme total. O conjunto motor e câmbio, né? Conjunto perfeito. Faz em 11.2 de 0 a 100. Gostou do tempo? Gostei. Então, acelera muito. Vamos ver agora se ele é bom de freio também. Aí, vamos para a fremagem agora. Para 60 por hora. Bem, já já tem mais Sonic acelerando direto a nossa pista. Agora vamos para a nossa dica, hein? Para você que quer fazer o melhor negócio em Chevrolet Zero ou Seminol de qualquer marca. Voltamos já já. Sorriso amarelo? Vergonha de mostrar os dentes? Isso é passado. No Centro Integrado de Reabilitação Oral Ciro, você volta a sorrir sem se preocupar. É isso mesmo. Aqui você encontra o que há de mais moderno na ondontologia. Equipamentos de ponta, além da experiência do Dr. Paulo Mouray e sua equipe de profissionais altamente qualificados. Centro Integrado de Reabilitação Oral Ciro. A clínica referência em todo o Brasil. A cidade está sempre mudando. Um novo restaurante pode ter sido inaugurado. Uma rua pode ter mudado de sentido. É por isso que o Chevrolet Onix usa o GPS do seu celular para se atualizar e achar em tempo real qualquer coisa. Essa é a engenhosidade da Chevrolet para descobrir novos caminhos. Você chegou ao seu destino. Chevrolet. Find new roads. A Chevrolet Carlos Cunha é a concessionária mais completa da região porque tem uma equipe de amigos para atendê-lo como você merece. Na Carlos Cunha você encontra toda a linha Chevrolet Zero Kilômetro com os melhores preços, as melhores taxas, planos em até 60 meses sem entrada, além de seminovos de todas as marcas com até 2 anos de garantia. E para seu conforto temos despachante, seguradora própria, vendas para pequenos e grandes frotistas e portadores de necessidades especiais, equipe especializada em financiamento, acessórios e peças genuínas GM. E na nossa oficina você acompanha o serviço de perto e fala direto com o mecânico que foi treinado no mais alto padrão de atendimento Chevrolet. Para ser uma concessionária completa, temos ainda a grife Carlos Cunha com óculos, relógios, bonés e camisetas que combinam com seu modelo Chevrolet. Estamos esperando você para fazer parte do nosso grupo de clientes amigos. Chevrolet Carlos Cunha, a número 1 em preços baixos e premiada 8 vezes com a classificação A, por atender o cliente com excelência. E vamos continuar acelerando aqui no Carmotor Show, mas eu quero mandar um grande abraço para o pessoal que participa do nosso canal no YouTube. Olha, está bombando lá, olha esse vídeo do Camaro, o Chevrolet Opala, aquele antigo 73 dando um show na pista. Você então pode acessar e curtir todos esses vídeos nossos no YouTube. Mas vamos continuar agora curtindo o Chevrolet Sonic direto da nossa pista. Larissa, vamos lá, 60 km por hora, tudo que acelera tem que frear, né? Então vamos frear 60, olha, 59, você mesmo disse que o painel digital é legal por isso, está vendo? Vai, 60 km por hora, bate a bota, joga o pé para trás e o carro para, né? É importante, hein? Quando você for fazer um test drive no carro, tem que fazer essa ação aqui no freio, acostumar com o carro, para ver se o carro realmente é bom de freio, porque é a tua segurança, né? Paramos aqui em 7,5 metros a 60 km por hora. Mas a velocidade permitida aqui nas nossas rodovias é em torno de 100 km, 110, 120, então vamos fazer a 100 também? Ok Larissa, vamos lá, 100 km por hora, vamos botar o pé no freio, você vai ver que o ABS joga o pé para trás, mas o carro para num espaço aqui espetacular. Aí, chegando a 100 km por hora, abaixa a frente, joga o pé para trás e para que é uma maravilha o Sonic. Olha só, paramos aqui a 100 km por hora, num espaço assim que se você guiar com concentração, estiver com as duas mãos na direção, com esse freio que tem aqui no Sonic, jamais você vai bater o carro, porque o espaço é suficiente. 28 metros foi o espaço que levamos para parar com o Chevrolet Sonic. Gostou do carro? Gostei. Passou no teste? Passou e já tinha passado. Já tinha passado, agora mais ainda. Mais ainda. Mais ainda, né? Então, vamos lá Larissa, para a gente encerrar o nosso teste aqui, para você ver a performance do carro cada vez mais um. Ai Larissa, charme total, advogada, proprietária de um Chevrolet Sonic, que curtiu então, além de dirigir o carro, né? Curtiu aqui o nosso teste. Comprovado? Mecânica, eficiência, charme, beleza, preço, combina com você o Sonic? Combina. Valeu então, até o próximo. Bem, mais um show na nossa pista, hoje com a convidada e a nossa executiva, a doutora Larissa, que está acostumada com os tribunais, mas precisa de um carro confortável, né? Para chegar ali, perfumada, bonita e ganhar as audiências ali. Claro que um carro bom leva você melhor para os lugares e você chegando bem, você vai ter uma performance melhor profissional. Então, é bom escolher o carro certo. E ela escolheu o Chevrolet Sonic. Você quer um Sonic também? É só ligar agora para o Neto, o telefone na tela, ele vai dar o preço do Sonic, nós temos a pronta entrega. Tem também o Onix, que vai fazer parte do nosso próximo programa, o Onix Automático, hein? Foi sugestão aí do Facebook também, o pessoal queria saber como é a performance do Onix Automático. Nós testamos o carro e vamos apresentar para você então no nosso próximo programa. Tem também Camaro, é só ligar agora, uma unidade com bônus de até 15 mil reais. Tem S10, tem toda a linha Chevrolet com preços e condições especiais. E tem também seminovos com até dois anos de garantia. Então é só aproveitar. O melhor lugar para você comprar um Chevrolet Zero ou seminovio de qualquer marca é nas concessionárias Chevrolet Carlos Cunha. Acesse também o nosso site www.carloscunha.com.br Você pode continuar assistindo o nosso programa também pelo site da Autorace, autorace.com.br E tem também o site da Web Autos, o maior portal automobilístico do Brasil. E vamos lá então para o maior manual para levantar o seu astral. O manual do proprietário, como eu chamo, Romanos 828. Sabe que está escrito? Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. Fique com ele e até o próximo! Oferecimento Chevrolet Novos carros Novo pensamento Vime Rots Novos carros Novos carros